Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Bom, conforme o prometido, eu vou subir o Mini no Murundum, tá? Então trouxe até meu irmão pra filmar de fora pra nós Eu tô com o Mini aqui, mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês Eu não sabia, eles começaram a obra aqui do Aquário do Pantanal E tá cheio de carro estacionado aqui Então não vai dar pra subir aqui Então a gente vai em outro lugar Vem cá, Rafael, entra dentro do carro Nós vamos tentar subir aquele negocinho que eu acho que já é o suficiente pra quebrar o para-choque Aquele outro Murundum lá, vamos ver Esse aqui não vai dar, galera Então só não vai dar pra fazer nesse Murundum aqui Que tem gente aí, carro Aqui não dá pra subir, mas dá pra subir outro Murundum Que é uns Murundum mais light aqui na verdade, né? Aqui, ó, tem uns... Ó, vou mostrar pra vocês o que dá pra subir, peraí Peraí, vou mostrar pra vocês Ó, esse aqui Eu acho que ele sobe até Mas aqueles ali eu falo que já não sobe, entendeu? Então vamos por partes Vamos tentar subir Esse aqui é velho, tá? Desce Eu vou fazer dois testes Um controle de estabilidade ligado e desligado Vamos tentar subir esse aqui primeiro Vê se vai pegar o para-choque, Rafael Eu acho que vai Vai? Vai Quase Mais um pouquinho vai pegar Pegou? Sei Pegou Você vai quebrar esse para-choque É, agora foi Ah, peraí, agora eu vou fazer o diabo Nossa É, subiu mesmo Peraí, agora vamos tentar o mais difícil Vixe Não, não Não chegou a pegar É, não sei Tem que olhar Não, que dójirã Mano é dójirã Agora o povo não vai ter mais o que reclamar Nós vamos subir o Peraí Você vai ter que entrar É, cuidado com aquele Peraí, deixa eu ver Tenta filmar Vem Ih, já pegou Vem Vai quebrar o para-choque Vai para trás É porque tem uma pedra Agora vem Vai pegar aqui Vai pegar aqui o para-choque Vem Vem Vai Vai, 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 vai Tá pensando o que é, rapaz Subiu por um gol Caralho, eu achei que não ia subir Cara Nossa, o carro está podre Meu Deus Meu Deus Pronto, agora é hora da gente analisar os estragos Mas subiu Nossa Eu achei que ele ia virar gangorra Caramba, peraí Ó O que bateu aí que você viu? Uma pedra ali, ó Tá vendo ali onde está sujo? Aqui? É, ele ficou a hora que você Nossa, lascou aqui mesmo Acabei de ver Ranhou Levar lá no Jefferson Para arrumar Foi só isso o estrago? Só Porque você entrou do jeito que não pegou Se você não tivesse voltado e ido Ia quebrar seu para-choque Caralho, mas foi Isso aqui foi o suficiente Para sujar o carro desse tanto, gente Ah Ih, rapaz Voou minha tampinha daqui Cadê ela? Deve estar em algum lugar, Rafael Ah, deve ter feito o seu drift Do off-road ali Vamos ter que procurar agora A tampa que caiu Ó Olha Ih, rapaz Bom, nós vamos ter que procurar isso aqui Em algum lugar aqui Mas enfim Eu vi que a caixa de roda estufou para fora Promessa é dívida Então Agora está Tem um mato no seu carro Vem Levar para o Emerson Lá vai E ir lá para o Jefferson Para arrumar Bom, vamos procurar agora A tampinha dele Que caiu Será que não aconteceu mais nada, gente? Só em que eu vou ver Eu não sei Aí ele virou dancouro Eu não sei Ah, pegou aqui embaixo Pegou Pegou A tampinha daqui A tampinha daqui Ainda está aqui E vamos ver Se a gente encontra Essa tampa Nossa É, às vezes ficou na primeira Vamos lá ver Pronto Manda lavar o carro Manda arrumar o que estragou E pronto Mas que ele subiu Ele subiu E que a minha palavra Foi cumprida Foi cumprida também Vamos ver o que os haters Vão falar agora Aqui não vai estar Já liga para a Javier E encomenda E O lugar que essa tampinha Só vem junto Com a caixa de roda Não dá para comprar Ela separada Não achou? Foi isso aqui Que ele subiu? Foi Olha, ele subiu Eu vou ter que tomar Outro banho Porque Sério? Eu acho que Perdemos a tampinha Eu vou ter que ligar Para Para lá Para lá não caiu não Acho que não Destruímos o mini Caralho Não acredito que a gente Perdiu essa tampa Melhor que está chegando É, melhor que está chegando Até subir Murumbum Sobe Anda mais O som é melhor Espera aí Pronto Não, eu não acho ela feia Eu acho ela bonita Você acha ela feia? Eu não gosto de carro americano Puta que azar Eu queria pelo menos Achar essa peça Não vai estar mesmo Para cá, né? Falei, já Vai lá na Raviera Pede uma nova Mini off-road Aquele carro Não tem mais alto Que seguir Acho que ele deve Fazer uma graça Olha, o carro É até 4x4 A hora que você pisar Você vai ver o vídeo Depois Dá para escutar a turbina? Dá Sério? Que massa Dá rotação alta Na turbina Aí só para finalizar Com o chá do ouro Ah Pronto O que é ser? Ah, é o 5 Pronto, galera Estão satisfeitos agora? Agora a gente vai direto Na Raviera Olha que a Land Rover Emplacou com a mesma placa sua R e W Tá vendo? Ou seja, quer dizer O cara acabou de emplacar Essa Land Rover Olha, 8A88 Legal Agora que abriu Sequência nova Agora que é hora De pegar as placas especial Agora esse cara pegou 8A88 Entendeu? Seu carro está cheirando pó Está cheirando Está cheirando mato Tá Nossa, abre esses vidros Não sei se é pior Já vamos levar direto Para lavar lá com o Emerson Depois você passa na Raviera Você vê que a gente tem que laver Lá no Medina, né? É, mas vamos largar Vamos pegar o S3 Ele não vai estar limpo não Só você pegar o X3 Não, eu deixo ele lavando o Mini Vamos de S3 Depois ele lava o Mini Se ele estiver lavando o S3 A gente fala para ele interromper Entendeu? Olha Punch Rover Cara, esse Mini é massa, cara Esse carro é muito legal Veio que a gente não gosta Ah, velho Eu dirigi ele Ele é um carro Boa dirigibilidade Mas ele sofre aqui nesse asfalto Olha o único Camaro 2020 De Campo Grande Cadê? Mentira Tem dois agora Olha Legal, né? Você não gosta Não gosta Eu acho legal Não teria Mas acho legal Ah, é Tipo, é um Camaro Meio clássico Assim, é Um carro diferente No meio desses trens Que tem na rua É A cor é bonita Você larga Para fora da janela É, tiro Bom Vai parar por aí? Vamos, galera Vamos parar por aqui Vocês já viram o resultado Mini subiu Beleza? Dever cumprido Com os meus inscritos Então é isso aí, galera Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E espero vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou Ainda tá com óleo